www.netmotors.com.br Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal NetMotors TV e hoje é dia do quê? Matéria exclusiva na NetMotors. Estou aqui com o Paulo fazendo o home office e olha só, a matéria é diferenciada. Por que isso? Porque nós estamos conhecendo uma garagem de mini carros. Vocês já ouviram falar sobre isso? Exatamente, são mini carros. Parece isso aqui, olha. Parece esse carrinho aqui, olha. É do tamanho desse carrinho. Você entra dentro dele e consegue pilotar, dar um rolê. Cara, muito top. Eu achei sensacional. Você ficou tão bonito naquela Kombi, Léo. Na mini Kombi, pessoal, o Léo ficou muito top. Ficou muito legal dentro da Kombi, ele manovou. Cara, Kombi, você dirige assim, olha. Cara, é sensacional. E é um mundo feito para crianças, jovens e também adultos que tem várias pessoas apaixonadas por esse tipo de mini carros. Então, vocês vão conferir daqui a pouquinho. Porque antes eu quero que você se inscreva, deixe seu like e ative as notificações aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida que é super importante para a gente. Beleza? Terças, quintas e sábados, vídeo novo aqui no canal NetMotors. Terça, falamos de Raio X, quinta de Top 10 e sábado de matéria exclusiva NetMotors. Então, sem pausa, roda a vinheta e assista a matéria exclusiva NetMotors sobre mini carros. Quanta diversão! Olha só, vocês estão vendo esse paraíso? Hoje nós vamos falar do mundo dos mini carros. e, como vocês podem perceber, é um paraíso, tanto para os adultos quanto para as crianças. E para falar um pouquinho mais desse assunto, eu convido a diretora dessa bela garagem, Regina Gutierrez, que vai explicar para a gente de onde surge essa ideia e como começa tudo isso. Regina, é um prazer conversar com você, tudo bem? Muito obrigado. Como que começa tudo isso, Regina? De onde surge essa ideia? Como fazer mini carros? Então, foi um sonho que começou o meu e do meu marido, o Rosério, e com os meus filhos. Então, nós somos apreciadores, realmente, de carros antigos e, principalmente, da linha brasileira. E nós temos bastante apreciação em reproduzir os carros da época antiga. E começamos através de algumas coisas que nós fomos buscar no mercado para a nossa diversão. E disso daí surgiu uma oportunidade de adquirirmos uma empresa no Sul e ampliarmos ela aqui para a região de São Paulo. Certo, muito legal. E quem são os clientes que buscam esse tipo de carro e para qual finalidade? Bom, existem alguns nichos de finalidade. Por exemplo, existe a parte lazer, que a família compra para um lazer em condomínio, em residências, em sítios, fazendas, esses lugares. Existem também aqueles que compram para a finalidade de eventos. Existe também a parte de hotelaria, que compra para fazer a parte de monitoria nas hotelarias também, que os monitores têm. E existem a parte também de empresas que compram para fazer a réplica de carros que precisam ser representados dentro de um stand e não podem ser transportados porque são muito grandes. Então, eles estão representados de uma forma, de uma dimensão menor. E nós fazemos isso. Certo. E aqui a gente vê vários tipos de carro, né? Desde o hot, até uma Kombi, até um caminhão. E os carros mais personalizados. Na verdade, esse daqui é um carro para se encaixar em outro carro, né? E como que é a parte de pintura, chassi, motorização? Existe uma engenharia por trás disso? Existem pintores especializados? Como que funciona essa parte que vem mais da fábrica? Nós temos toda a produção do início até o final dela, da parte de customização, toda feita através da nossa equipe, tá? Então, é uma equipe grande, sim. E nós temos a nossa máquina de 3D, que faz a maçaneta. Nós temos o nosso pintor, que faz a personalização, quando a pessoa quer um carro caracterizado para determinada personagem, como aquele do Hulk, ou uma pintura mais caracterizada, como essas aqui que vocês estão vendo, ou que seja uma pintura de época também, como clássica, como essas aqui que nós temos as Kombis representando. E nós temos a parte do chassi, que é feita aqui também, tá? Então, toda a parte estrutural do chassi é feita aqui. E temos algumas peças só que são compradas para fazer a reposição, que são o quê? Freios, pastilhas, e as partes mais, assim, de comercialização, mais fácil também de ser localizado, que em qualquer lugar do Brasil, você pode localizar. Não são peças que você fica refém da nossa empresa, tá? E temos também a parte de tapeçaria, que é toda feita aqui, que depois vocês vão conhecer lá em cima também, na nossa área de produção. Cada setor desse daí, a parte de flotagem, a parte de urinagem, mecânica, tapeçaria, tudo, tá bom? Logo lá vocês vão conhecer. E a fibra, né? Que é a estrutura também do carro todinho. Então, realmente tem uma linha de montagem, assim como um carro convencional. Exatamente, tem sim. Nós temos hoje, atualmente, mais de 14 modelos de carros e mais a parte de engates, né? Que são os mini-carros. Que seja, meia-combi, que comporta três pessoas ou uma pessoa, o meio-fusca, e também uma parte de decoração, que são umas partes decorativas, que são luminárias, prateleiras, algumas coisas também nessa parte também que atende algum público também. Muito legal. E em relação à manutenção desses carros, como que funciona, Regina? A manutenção dele não é complicada. Por quê? Nós estamos falando aqui de um motor de 110 cilindradas, 400, a gasolina, né? Motor a combustão. Então, é um motor de motocicleta, um motor de scooter. Então, você tem essa manutenção feita por qualquer pessoa que mexe com moto, né? Então, é uma manutenção bem simples. Os nossos clientes, eles usam o quê? Abastecem com gasolina normal, né? Não é uma gasolina adiçada, tem que ser gasolina normal. E faz uma troca de óleo quatro tempos, conforme a necessidade, acho que até por não usar, devido ao pouco uso, né? Que não é feito constantemente, pra ele ficar tão grosso. Bom, e se precisar de uma manutenção mais reforçada, que depois também eu vou apresentar pra vocês, de um acidente, alguma raspou, bateu, quebrou, a gente também dá esse reparo de fibra aqui também, ou até uma manutenção de querer restaurar pra... Ah, antes era do menino, agora vai ser da menina. Então, virá o ator, o personagem. A gente faz também essa customização nova. Aproveitando esse gancho que você falou de meninas e meninas, esses minicarros podem ser dirigidos por crianças. Sim, sim. Eles têm a possibilidade, todos eles são produtos, são feitos pra crianças, tá? Apesar deles, a gente tem que orientar que deve ter sempre um adulto acompanhando. Porém, eles estão capacitados pra estar dirigindo, a gente vende até pra... Existem educação infantil de trânsito também, que nós aplicamos aqui na empresa, e também pra outras empresas que aplicam isso daí em algumas regiões do Brasil, como Nordeste e outros lugares. E eles fazem essas lições de trânsito desde o início, já no aprendiz da criança, né? Quando ela já tá começando a entender o que é uma sinalização de trânsito com o próprio, com o rio mesmo. E até... Então, ele tem lá um sistema de freio, você tem do lado do motorista como do lado do monitor, que nem carro de autoescola, tá? Então, é possível você controlar aquela aceleração e o freio, tá? Até a criança ter esse domínio. A partir do momento que ela controla, tem esse domínio sozinho, a gente pode retirar aquele controle e ela tem o domínio do produto só pra ela. Muito legal, muito legal. E, Regina, aqui na minha esquerda, a gente tem uma Kombi modelo elétrico. Então, a gente vê também até no mundo dos minicarros esse desenvolvimento pra esse tipo de carro, essa tecnologia que a gente vê crescendo muito no Brasil, nos carros convencionais, no Brasil e no mundo, e acontece também aqui nos minicarros. Então, a gente tem os a combustão e agora também tem os elétricos. Conta pra gente um pouquinho desse protótipo. É, é um lançamento, é um produto novo, né? Nós também, a tendência é sempre estar acompanhando o mercado, né, no geral. E também o mundo, né, que tá indo pra essa tendência. Nós ainda estamos em desenvolvimento dele pra ver a capacidade de potência versus peso, o que que ele carrega, o que que ele suporta, né? Porque todos os nossos, como nós estávamos falando, comportam dois adultos tranquilamente. Tanto na parte do reforço do chassi como reforço de fibra e a potência do motor pra carregar isso. E agora neles, a gente ainda tá nesse desenvolvimento pra ver o que que ele suporta pra gente poder colocar em prática a venda dele e estender pros nossos consumidores. Muito legal. E agora eu quero te pedir pra você me levar aqui pra parte de cima pra gente conhecer um pouquinho dessa parte de unilaria, dessa parte de tapeçaria, dessa parte mais fabril. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Bom, Rei, aqui a gente chega na parte principal de tudo, né? O começo, a base. Conta pra gente um pouquinho dessa linha de produção que acontece aqui. Bom, a linha de produção, então, aqui começa a parte da mecânica, onde a gente sai do desenvolvimento, do layout do carrinho pra parte da execução, depois que o carrinho já tá na fibra, porta em cima do chassi, tá? Então, aqui começa a parte de mecânica, motor, a parte de começar a colocar vida no carrinho, né? O motor. E, então, nós temos aqui o nosso setor da mecânica e depois nós temos a nossa parte de elétrica, tapeçaria e a plotagem que inicia também alguns complementos, né? Do, de parte de acabamento do carrinho também, tá? E junto com a nossa máquina 3D, que tem alguns acessórios que ela completa esse conjunto todo. Certo, é muito legal. E aqui atrás a gente vê que tem alguns carrinhos passando pelos detalhes, por todas as reformulações, né? É bem diferente, né? Você viu? Nós temos, então, um caminhão, que é um outro modelo do que você viu lá embaixo, é um modelo diferenciado. Nós temos o Fusca na temática do Herb, que é um carrinho bastante procurado aqui também na nossa empresa. Depois nós temos as mini-combins numa temática de auxílio, né? De socorro, que são algumas ali que depois vocês vão apresentar pro pessoal. E bombeiro, e tudo isso daí. Temos ali uma parte bem bacana que depois eu convido vocês pra mostrar pra equipe do programa aí também e todo o seu pessoal que é bem diferenciado mesmo. Muito legal. E na minha humilde opinião, acho que é um trabalho de artista, é um trabalho muito genial. Parabéns por fazer parte disso. Nós da equipe NetMotors desejamos a você muito sucesso e a você de casa. Continue ligado no programa, tem muita coisa boa acontecendo. Vamos levar você para conferir outras curiosidades do mundo automobilístico, além de lançamentos, oportunidades e tudo o que acontece no setor automotivo. e tudo o que acontece é um trabalho de artista, e tudo o que acontece E aí, galera, gostaram? Meu, surreal esse mundo de minicarros, eu achei demais, Paulo. Meu, que diversão, foi muito bacana. Aqueles carrinhos, cara, apertadinho, você andando. O pessoal tirando foto com você na rua. Meu, foi muito top, espero que vocês também tenham gostado. E se vocês curtem o nosso conteúdo, comentem bastante, comentem sobre os minicarros, deem risada. Vamos entrar nesse momento de descontração, vamos trocar uma ideia, bater um papo, porque esse canal, o NetMotorsTV, também é de vocês. Já se inscreveram? Ainda não? Então, clica aqui na bolinha, deixe seu like, ative as notificações para dar aquela fortalecida no nosso canal. E comenta, 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 comenta. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela sua participação e continuem ligados aqui no nosso canal, que tem muita coisa boa chegando. Valeu!